Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro Vou cantar-te nos meus versos O Brasil samba, que dá pampoleiro, que faz de guerra O Brasil do meu amor, terra de nosso senhor O Brasil, pra mim, Brasil, pra mim Ah, abre a cortina no passado Tira a mãe preta do cerrado O Brasil, pra mim, Brasil, pra mim Deixa cantar de novo o trovador A pericóia é a luz da lua Quando é canção do meu amor Quero ver essa dona caminhando Pelos salões arrastando O seu vestido rendado O Brasil, pra mim, Brasil, pra mim, Brasil Terra boa e gostosa Da morena cestosa Vinte lugares indiscretos O Brasil samba, que dá pampoleiro, que faz de guerra O Brasil do meu amor Terra de nosso senhor Terra de nosso senhor Brasil, pra mim, Brasil, pra mim Brasil, pra mim Ah, esse coqueiro que dá pampoleiro O Brasil, pra mim, Brasil, pra mim, Brasil, pra mim Brasil, pra mim, Brasil, pra mim Ah, ouve essas fontes murmurantes Aonde eu largo a minha sede E onde a lua vem brincar Ah, esse Brasil lindo e brinqueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba, pra mim, Brasil, pra mim, Brasil, pra mim Brasil, pra mim, Brasil, pra mim Brasil, pra mim, Brasil, pra mim Eu sou o samba A voz do novo sou eu mesmo Sim, senhor, e quero mostrar ao mundo que tem o valor Eu sou o rei dos terreiros Eu sou o samba Sou o natural aqui no Rio de Janeiro Sou eu quem leva a alegria Para milhões de corações brasileiros Salve o samba Que lindo e samba Quem está pedindo é a voz Do povo de um país Salve o samba Vamos cantando Essa melodia é muito prazer Eu sou o samba A voz do novo sou eu mesmo Sim, senhor, e eu quero mostrar ao mundo que tem o valor Eu sou o rei dos terreiros Eu sou o samba Sou o natural aqui no Rio de Janeiro Sou eu quem leva a alegria Para milhões de corações brasileiros Para milhões de corações brasileiros Eu sou o samba Eu sou o samba